Opa! E aí, galera? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem. Mas, né, eu queria perguntar. Essa vez aqui, mais um vídeozinho, mais um episódio. Nosso querido, né, cheatado, né, mano? Aqui com poucas palavras, muito conteúdo, né, velho? Pois é, mano. Vamos lá prosseguir a saga aí do nosso próton e CK junto com a amiga. E ver porque, né, a Len virou criança, né, que ele deu um cabo. Aí ela falou, ah, eu criei outra minha. Quero ver, acho que ela vai se juntar pra área, viu? É, tava com uma carinha, né, mano? Então. Vamos ver, vamos ver. É, caso a gente pedir pra deixar aquele likezão, não deixa eu se inscrever aqui embaixo do canal, ativar o sininho e também quer se posicionar um membro aqui do canal, né, cara? Sim, cara. Com certeza. Acesso a mais de mil vídeos exclusivos, todo o computador do canal de forma antecipada, vale muito a pena, né, cara? A todos os membros é só agradecer. Muito obrigado ao Rafael pela ajuda no nosso canal. Valeu pela força, tá, cara? E bora lá, né, mano? Exato. Que nem, mano, foi muito bem, cara. Tu era pra esse apoio incrível que você teve, né? Tendo só agradecer. Vocês são muito fera. E sim, né, cara? Sem muito mais delongas, então, mano. Bora lá? Bora. Então, cara, é... Faz aquela boa. Manda a caixinhazinha pra gente ir. Sim, cara. Com certeza. Vamos lá. Um. Dois. Três. Vai. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Que isso? Um termodismo, né? Dos tenebrosos, velho. Não. Ah, deve ser, sim. Tá na cara que o cara é pilantra. E a cabeça é um termo que se morrer trabalhando, eles não se responsabilizam. Cara, é jujute só pra... Ah, é pra selar, ó. Agora é tenebras. Meu Deus, mano. Tão descendo mais. Que que é isso, cara? O centro da terra, mano. E aí, cara, que você... Vamos defender aí. Você que acreditava na teoria da terra oca, vamos trocar pra galera porque você acreditava. Ah, foi, cara. Sai daí, cara. Conta pra galera seus argumentos. Inveita isso aí, né? Porque eu acho que é verdade, mano. Cara, mas eu só compartilho, mano, a sabedoria da terra oca, mano. Se você explicar porque você acha que ela é plana, velho. Ah, se eu soubesse... Essa daí é pior ainda do que a da terra oca, né? Ah, não se inscreveu pro trabalho? E ela tá indo, mano? Ah, não. Mas, tipo, por que que ela tá fazendo isso? Ela sabe, mano, a parada tá com tudo. Ela deve tá precisando muito do dinheiro, né? Mano, ela acaba de ensinar um termo também, né, mano? Essa é a parada, né? Ah. É um simulatório aí, né? De vida, né? Ah. É tropeção. É, como é que é a nossa história do nosso protagonista? É, eu já imaginei que ele ia ver com ele, né? Já que ele é o... Ele foi que era no laboratório, daí teve no começo, né? Como é que não barro? Ah. Só o espírito É, como é que é o nome É isso aí, mano Tem um nome, é Encosta É isso mesmo, encosta Ah, dá um nome É assim, pra que ele nem tinha nome, né Ele tá sendo criado aí pra, né O louco, Lord Bom, pelo menos tem uma reserva ainda Ah, que muda pra caramba Aqueles um de veículo Com muita frequência aí, né Não De me evitar o máximo aí, né Essa é a realidade Tocou na ferida, hein Só lembrou de um cachorro Ah, já virou família Caraca Aí, ó Nome e sobrenome, ó Agora a questão Vai ser aquele tradicional triste Que ele matou ela sem querer Ah, eu acho que não, mano É, teve as cenas da fuga lá Eu não lembro muito bem como é que foi Mas lembro que teve Ainda cansou, né Pois é E aí E aí E aí E aí E aí E aí Já bateram alguma coisa Um dragão Nossa, provavelmente ele não tinha morrido Você acredita? Parece que ele tava meio que voando Vai ter que mandar o chinê em área Senão Olha, tá vindo já com a baforada Não tem nem graça Olha só Quebrou a quarta parede É, eles tão invadindo, né? Nossa Olha o chinê Ó Pô, eu fiquei interessado agora em ver o flashback dele, mano Eu achei que nem ia entrar isso, tá ligado? Tava interessante mesmo, né, mano? Então, geralmente esse não é o foco do CCK, né? Então, eu não pensei, mas tava legal, mano O que que era um teste? Ah, ele me... Ele se covardou, né? Ah Ótima pergunta Ótima pergunta É padrão, né? Olha aí, ó Olha só É paródia também, né? Ótima pergunta Tem um de 10 para ver se o senhor diz ir? Não Não Fazer uma troca com eles, né? Ah Eles vão meio cair Eles vão meio o pão cair, né? Cara, tem gente pra caralho, mano Ah O cara é famoso, né? Nossa, mano Você conferiu o Bess, cara Você mexeu Cara, o Bess tá sempre conferido, cara Por isso que você tá metendo esse papinho seu aí Curado Hum E gravar esse vinagrão mesmo, hein? Ah 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 Amigo aí para a party Mais um Deixa ele que ele está nisso, né? Nossa, está partido Caramba Ele está partido Deve ser alguma cura Pô, é maior chato esse menininho, mano Mano, é participar de teste, o quê, mano? Ela está achando que a vida está mansa, não é possível Pois é, cara Olha aí, cara Olha o Messi aí, ele não é o Messi Caralho, é ele mesmo Pô, teve amistoso do time do Messi com do Cristiano Ronaldo hoje, né, mano? Foi 6x0 Quanto? 6x0, mano Caramba, para o time do Messi? Para o time do Cristiano Ronaldo, mano Sério? Aham É louca Pois eu tenho que ver quem estava nos times Eu acho que nem o Messi, o Cristiano Ronaldo jogou Pelo menos eu vou começar com o titular Mas o Mordidinhas estava lá Ah, tá Sorteio de gacha, eita Mano, é uma mistureba Meu Deus, cara Esse anime E eles fazem bem, cara Eles não se preocupam, é Eles só vão lá e é isso aí É, põe, é isso Gostou, não gostou É isso, né, mano? Igualzinho Ou seja, eu perguntei de merda Então Tô louca, bom, hein? Nossa, uma torre, mano Me lembra de Rantar Rantar Caraca, pior, né? Nossa Me lembrou sabe o que, mano? É Made in Abyss, cara Made in Abyss Eu lembrei de outro aí, mano Sério? Tem uma cena muito foda, mano Que eu sempre lembro, velho Eu não vou dar muito, né Muito Muito spoiler pra galera, né Caso alguém não viu, né Mas, cara É Overlord, mano Quando a encheram dos anel E aí tem um ser lá Que tem uma menina lá E ela vê o poder dele E começa a vomitá-la com eles Que ela é mágica também, entendeu? É que eu tô falando Made in Abyss Porque falou, tipo Ah Entrou no miasma, pá E eu lembrei dos Andarnas Quanto maior eu achei E quando eu subia, né Pior era Não Não, exatamente Ainda bem que não tem escadas, né Ainda bem que não tem escadas Tem sempre alguém que acha que é mais, né Ah, é só a gente derrotar Olha, o clarão Olha, não foi fraco Mas Também não diria que foi forte É Nossa Da hora Da hora essa ideia Bem da hora essa ideia Então Você morre Basicamente, né É o famoso Caixão vela preta, né Conhece? É Hic films Mas enrollment Coisa Minha And Kara Mas Vê É Cliffhanger É, os caras se amarram, né, mano Não tem jeito Caramba, mano Os caras se amarram Não dá pra saber Nunca saberemos Ah, não faço MP, mano Ah, foi legal, mano É aquilo Esse é muito bom, mano Ele é bom porque ele é isso mesmo, tá ligado? Ele é essa mistura Ele sabe isso, né Então, é aquilo, mano É a mesma coisa do anime clichê Que é bem feita, mano Não tem jeito Se é bem feita, tá ligado? É Bem por aí mesmo Mas é isso, né, rapaziada Há um cura aqui, tachinho de coração Pedir pra deixar aquele likezão Quer que você tenha mais alguma coisa, mano? Não Então é isso, rapaziada Muito obrigado e valeu Falou